Então, moçada, estou aqui embarcando de volta para o Brasil, vendo os mercados de pés-gari, e queria só lembrar que é uma tendência de baixa, né? Em tendências de baixa, as reações que essa tendência provoca são violentas, como essa é a última que nós tivemos aí no mercado de ações. E isso acaba dando uma baita esperança para as pessoas, mas acaba sendo o que a gente chamava de fogo de palha, né? Fogo de galinha. E é isso que eu acho que está acontecendo. Por outro lado, eu também queria atualizar vocês de que o fato do Bitcoin não ter revertido e, pelo contrário, ter se acumulado, eu acho que colocou ele, ou melhor dizendo, essa acumulação do momento mais como uma acumulação de continuação. E o que a gente notou é que, realmente, ele ainda está completamente linkado nos mercados de ações. Tem muita gente falando sobre isso agora, e a principal causa é o fato de que o pessoal de Wall Street tem entrado pesado aí no Bitcoin. Então, não é mais o varejo que está mandando no Bitcoin agora, né? É muito mais, bastante também, o pessoal de Wall Street. Então, eu estava numa posição, nós até fizemos uma recomendação de Bitcoin, e eu pessoalmente estava numa posição em Ethereum, nos meus satoshis, mas já caí fora. E um detalhe é que eu caí fora, mas não fui para o SDT, por razão que vocês estão vendo aí, né? Eu até fiz um tweet, dá uma conferida no meu tweet, está o link aqui embaixo desse tweet que eu fiz, considerando que tanto o DUSD, que é a stablecoin, o dólar da Binance, quanto o SDC, eles estão valendo mais do que o Tether. E, pelo sim, pelo não, eu acho que, portanto, já dá para ter, quando você estiver em dólar, já está para estar nessas moedas, e não mais no Tether. E uma outra consideração é que, quando eu fui vender os Ethereums, eu dei uma checada no livro de ofertas, no order book da Binance, e constatei que o Ethereum em DUSD estava com muito mais liquidez do que o Ethereum em USDC. então, é isso daí, agora nem posso gravar mais, que estou a um passo aqui de entrar no avião, e te vejo na próxima, tchau!